Quero ir no banheiro Rafa, tem como não? Já fiz, tá gravando já não? Tá gravando já! Salve salve rapaziada, tranquilidade ai no bagulho, é nesse clima praiano que a gente vai começar mais um videozinho sensacional, olha onde o pai ta! Que isso cara, segura se controla um pouquinho Agora ficou quentinho hein? Rapaziada, o bagulho é o seguinte, já já a gente ta indo pra Arraial do Cabo, curtir um festival noturno, o pai ta curtindo uma praia aqui, nossa eu acho que a melhor coisa que tem na praia é você ficar relaxado, olha Rafa, tem até um encosto aqui de cabeça hein moleque, nossa eu tô em casa! Detalhe pro cabelinho, manga chupada do Breninho! Ah moleque, novo estilo ai! Rapaziada, não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like sensacional e é nóis! Ó, cava pra sair daí agora Como é que eu vou sair daqui agora Rafa? Ah, eu não to sabendo não chefe Não tem um cachorro não chefe! Ih rapá, tem um cachorro aqui! Nossa velho! Ei rapá! Ei rapá! O cachorro ta olhando muito! yon! E ai gente. E ai Netflix! E ai rapaziada! De noite aí Olha isso, moleque Chegamos aqui na praia nesse instante Mano, é muita pipa, é muita pipa Hoje o dia tá lotado A vida do céu, o pai tá aí Nossa Cuidado com o carro aí, velho, tá parecendo criança, cara Olha isso, moleque Nossa, velho Hoje é o dia máximo do bagulho, mano Olha aí, meu recado Nossa senhora, velho Vamos escolher o lugar Aí, rapaziada, a Darninha, velho Olha o clima, mano Hoje sim a gente pegou um dia Sensacional de pipa Tava até no zoom, agora que veio Olha aí, mano, olha isso Tem pipa aqui que não dá nem pra ver no fundo Tipo, eu tô alto aí de mar Vai tá gravando já, chefe Ih, caramba, olha isso, olha isso Olha isso, olha isso Nossa, velho Nossa senhora, velho Outra, não tem como eu pegar não, velho Vou acabar caindo aqui, velho Cachorro na xepa, rapaziada Olha, o clima é esse De volipaque, mano Que Disney pra gente é isso daí, gente Pô, não tem? Que Disney, velho Aí, é Disneyland Disneyland é da nossa essa daí, ó Caralho, moleque E é isso, mano Rafinha, já vai começar? Rafinha, na atividade, rapaziada Vamos que não vamos dar nem pausa hoje não, Rafinha Já fez, já já Caraca, velho Agora que ele voou de pipa, Rafa Velóster? Velóster? Caraca, velho Naquele canto ali o bicho tá pegando, velho Rapaziada, aí, ó Rafinha vai utilizar uma linhazinha A4 hoje, né, Rafinha Nesse vento aí, acho que pede, né Linha do Pipa Combate, linha A4 Linhazinha A4 nossa aí, rapaziada Tá em teste, tá em teste ainda essa linha aí Já começamos no teste da linha aí, rapaziada Vamos ver se essa vai Rafinha na Velóster aí, agora já no Foi, Rafinha Vamos ver se hoje é o dia, Rafinha Caraca, velho Tem muita pipa no alto Viado Por enquanto nenhuma, Rafinha Saldo zero Olha isso Olha isso, velho Porra, ele fica aqui no canto com a pipa Igual o pipeiro Que nem lança na praia, velho Dá uma guinotina logo Nossa, velho Ó, já caiu no chão lá Vai lá, Rafinha Pega lá Pô, tu deu uma largada daquela Rubim Barrichella, hein, viado Aí, já foi, chefe Já foi Vai que vai, moleque Que morroso Largadinha Tradicional largada do Rafinha aí, ó Vamos que vamos, chefe Mais um Olha, te passou? Não, não pegou, não Caraca, chefe Isso apareceu do nada, hein, Rafinha Aonde? Aqui? Ó, passada aqui, ó Nossa, velho Ó, ó Fim, vamos pra frente, velho Esquece de vir pra trás, cara Ó Isso, velho Os caras, as pipas, eu tô passando aqui como um míssil, moleque Tu viu? Uou, os caras também, é O pessoal tá meio afiado, hein, Rafinha Ó, velho 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 Ó, Rafa, bota essa pipa no meio dessa multidão aí, velho Ah, não tem como não, mano Eu vou pegar essa pipa da tua mão, cara Aí, Rafa Joga isso no meio da multidão, velho É disso que eu tô te falando, irmão Ó Ali, já foi outra, filho Aí, olha aqui no teu dedo Já foi mais uma, velho Ó, outra Já tá na para Vai lá só no aparo, Rafinha Vai lá só no aparo, chefe É agora, é agora Só com a Mariela, lá, Marielinha Ih, tenta só... Só não tentei Só não tentei com a Mariela, ó Ah, tá pegando bem aqui no meio do holofote, velho Saiu, saiu, saiu Saiu? Não quero que bate uma pipa na outra pra não rasgar nenhum Olha, olha, moleque Que isso, cara? Tá sensacional, Finha Ó, ó Vai vir só na Mariela, Rafa Vai na minha Marielinha, pô Ó, olha isso, cara Que aglomeração de pipa, chefe Ah, passada linda, hein, Rafinha Tava mirando na... Não, mas já foi, já deu pra... Pra pegar o clima Aí, rapaziada Olha isso, mano Ó, tem duas linhas aqui, Rafinha, ó Tá vendo? Sobe no arrasto, Rafinha Sobe no arrasto Sobe no arrasto, Rafinha Aí, ó Certo bico, mano Foi Foi? Nossa senhora, velho Que linda, hein Que linda Mais uma pra conta, hein Mais uma pra conta, hein Meu Deus do céu Partiu linda, viado Atividade, hein, Rafinha Já mete outra aí, chefe Que atividade, hein Aí, já dá largadão, hein, Rafinha Vamos que vamos, chefe Lançarinha, Rafinha Olha Nossa senhora, velho Três, chefe Oh Aí, a rainha, aí, a rainha, aí, Rafinha Aí, aí Tá no teu lado, não tô nem vendo Tá aqui do teu ladinho Aí, Rafinha Rafa tá intrigado com suas pibas aqui em cima Os caras tão lançando o meu, Rafa, já, já Aí, pega o Scott dela, hein, Rafinha Foi Boa, garoto Partiu bonito, moleque Partiu bonito Caralho Olha o chicote daí, ó Boa? Não Que susto, velho Deu um show, né, ali Oh, tá agressivo, hein, Rafinha Tá meio agressivo, né, mano Rafinha Dá aquela tua passada ali nesse mano do coquinho aqui, Rafinha O coqueiro, ó Tem uns malucos aqui escondidos lá embaixo Estão É, estão lançando o ninho, ó Dá pro bem, dá pro bem Vamos, que eu quero aquele que... O cara do chicote Rafa, tá te passando lá lá... Tá vendo? Lá lá atrás, ó É Ó, ó como é que tá passando, ó Ô, Rafinha Solta a linha assim não, velho Pra linha Dá um arrancãozinho, Rafinha Dá um totó Vai cortar, velho Já foi, já foi, moleque Que isso, que guilhotina, hein, moleque Ô, Raf Tem uma amarela aqui em cima, hein, Raf, ó Vem, Rafinha Vem, Rafinha Cadê, cadê? Aquele lá que tá longe, ó Tem que acertar a linha dele, Rafinha Onde ele tá, dá um dedo dele, velho Te cortou? Que, te cortou? Não, cortou pra ser assim Putz, deu mole, pô Vai, 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 Raf, é agora, agora Ai Olha o bolo que ele... Olha o que que ele tá arrumando, velho Parou, velho E agora? Olha o sono que tá com dentro Não dá nem pra ver, velho Eu não tô conseguindo pegar, velho Olha o que que o Rafinha tá arrumando aqui no meio da multidão, velho Vai trazer, Rafinha? Aí, ó Rafinha trouxe um aí, ó Vamos, Rafinha Já foi, Rafinha? Já foi? Levanta! Não, quem cortou eles foi outro aqui, foi o menino Aí, ó Essa ré... Já foi Já foi, chefe Picota, Rafinha Deixa embora, deixa embora Deixa embora Viado Você tá criando, ó Olha, velho Que isso, Rafinha? Vou ter que mandar fazer um... Nossa, assim... Porra, a Globo de Ouro, filho? Vai ganhar a Globo de Ouro esse ano já? Não é possível, velho Que isso, chefe? Tô com o braço igual que o Schwarzenegger já, mano De tanto segurar essa máquina aqui, tá até doendo já, mano Olha, Rafinha, olha guilhotinado Já foi outro? Que isso, velho Eu não tô conseguindo nem comemorar, mano Que isso, Rafinha? Ih, rapá Eu tô até meio comovido aqui, porque eu não tô conseguindo nem gritar muito, não, velho Olha, olha Já partiu, velho Nossa senhora, chefe Só na largada, filho Só na largada, filho É só no ao vivo Vamos embora, Rafinha Vamos que... Nossa senhora, tá arregaçando Hoje tá fácil E os caras são brabos, hein, filho Não é piperim de... Não é, Rafinha? A vermelha, eu tentou me arrastar, eu não ia nem vê-la Aonde? Aquela vermelha ali Ali? Como me chamou, eu levantei enquanto ela tava passando de longe É, eles tão utilizando do que pode, né, velho O ventinho cabençou demais agora É, tá fraco demais, velho Acho que vai mudar, hein, Raf? Ih, o vento tá mudando, Raf Aí, Brêmio, pega ali que tô Eu tô aqui contigo, filho Ó, sai Aí, olha a linha Nossa senhora O que que tu fez, velho? Olha isso, cara A fita é igual o Pesca em alto mar, moleque Cada hora ele traz uma aí, ó Esse é o clima, rapaziada Eu não venho mais em parques de diversão, velho Pra gravar se for assim, não tem coisa não